Meus irmãos, estamos há 39 dias para acabar este ano de 2022. Muitos já estão se projetando para este novo ano que há de começar daqui a pouco. A pergunta é, você tem colocado a Deus em primeiro lugar nos seus projetos? Pois lembre, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vestia o sentinela. Sempre devemos colocar a Deus em primeiro lugar, incluí-lo em todo tempo e momento nos nossos projetos. Provérbios capítulo 27, versículo 1, deixa claro. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro. Pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus nos explica isto em uma parábola. Certo homem tinha semeado ali o seu campo, produziu muito e ele falava para si mesmo, Oh, minha alma, eu vou desfazer os meus celeiros, farei celeiros maiores, vou ceifar tudo, vou amontoar e assim vou repousar. E o Senhor veio e disse, Oh, tolo, esta noite vem pedir a tua alma. E o que tu tens? De quem será? Olha aqui, o que nós temos tem que ser de Deus. Nossa vida a Ele pertence, pois Ele também alerta no livro de Tiago, capítulo 4, e nos ensina o que devemos fazer nos nossos projetos. Versículos 14 ao 16. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gavando. Todo esse orgulho é mau. Devemos analisar. Seja cuidadoso, caminhe na presença de Deus e coloque sempre a Deus em primeiro lugar na sua vida e nos seus projetos. E assim você será bem-sucedido. Amém.